E aí gente, tudo bem com vocês? Bom, então vamos falar do assunto do momento, que é a mudança da Nanda Mel lá para o sul, né? Gente, eu acompanho a Nanda Mel, assisto a Nanda Mel, peguei até uma dica com ela, né? Que é a dica de você comprar a cebolinha e guardar no freezer, depois você vai usando ela fresca, né? Isso eu aprendi lá no canal da Nanda Mel, certo? Não tenho nada contra a pessoa Nanda Mel, né gente? Aí hoje, eu até estava com saudade de assistir os vídeos dela, né? Eu acompanho também a irmã dela, a Maracaprio, né? Todos os dias praticamente eu assisto a Maracaprio, eu não comento, mas eu assisto sempre a Maracaprio, né? Aí estava assistindo o vídeo lá da Maracaprio hoje, não sei o que eu estava fazendo, o que será que ela estava fazendo? Ah, não sei, não sei o que ela estava fazendo hoje, acho que era um pudim, eu acho, é, acho que era um pudim. Aí eu falei assim, nossa, o que será que aconteceu com a Nanda Mel, né? E fui lá então no canal da Nanda Mel, e aí eu vi que fazia um mês do último vídeo que ela tinha postado, né? Aí eu pensei assim, uai, cadê a Nanda Mel? O que será que aconteceu com ela? Gente, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês, ela faz isso sempre no canal dela, e toda vez quando ela dá essas sumidas assim, eu penso assim, ah, agora ela foi fazer a cirurgia bariátrica dela, né? Agora ela foi tratar de emagrecer, porque é isso que eu penso, eu sempre penso nisso, né? E aí, as horas passaram um pouquinho, né? Vi que o último vídeo que ela tinha postado, eu já tinha até visto um pouco dele já, né? Continuei assistindo, né? E o povo lá nos comentários, o vídeo que eu estava vendo, o penúltimo, né? Que ela acabou de postar um vídeo hoje, e o povo lá estava cobrando ela, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você, né? Falei assim, vixe, então ela não posta mesmo, faz tempo, né? Aí as horas passaram mais uns minutinhos, né? Eis vídeo de quem? Nanda Mel. Que coisa, né, gente? Parece até predestinado, né? Pensei assim, gente, mas eu estava vendo vídeo dessa criatura aqui hoje, aí já está lá no título do vídeo, vou me mudar para o sul. Pensei assim, ah, então por isso que ela assumida, né? Fui lá assistir o vídeo, né? Nanda, eu não tenho nada contra você, não. Eu não tenho nada contra você, absolutamente nada contra você. Inclusive, eu até gosto de te assistir, né? E aí, sempre que você faz esses videozinhos assim, parece que uma desculpa, parece que você arruma desculpa, parece que é desculpa da sua parte. E na minha cabeça, como eu sei que você não tem um bom relacionamento com a sua família, assim como eu também não tenho caminho, parece que você fica tentando fugir da sua família. É o que parece. Até você mostrar mesmo os remédinhos lá, as bombinhas que você usa, aquele negócio para você fazer inalação, né? Por causa da sua saúde. Você sempre falou isso, né? Para mim, parece sempre que você está enrolando, é o que eu acho. Parece uma desculpa da sua parte, né? E agora, gente, no vídeo, ela fala que ela vai mudar lá para o sul do Brasil, que ela vai estar pesquisando uma cidade, que depois ela vai mudar para o sul, e ela fala isso no vídeo, né? Então, que ela está pesquisando tudo certinho. E, Nanda, eu vou falar uma coisa para você aqui, sendo bem realista para você mesmo. Parece, parece assim, esses planos seus, assim, parece planos do Dick Vigarista. Sabe aquele desenho do Dick Vigarista, quando você faz, quando ele faz aqueles montes de plano que dava tudo errado? Porque parece que é o que é, entendeu? Parece que as coisas assim dão tudo errado, sei lá. Parece que você faz as coisas assim, parece que impõe essas ideias assim na sua cabeça. Tudo errado, parece plano do Dick Vigarista. É isso que eu penso que é. Porque você já estava bem lá na sua cidade, você morava lá, né? Então, se acostumasse com lá, né, gente? Mas eu sei o que é. É que agora você tem um pouco de condição melhor, né? E você quer ir buscar o que é melhor para você. Então, já que você tem a sua saúde um pouco debilitada, assim, por causa do clima, você está atrás de buscar, né, uma vida melhor para você, né? E você está certa disso, porque você tem condições para isso. Gente, e ela, dona Nanda Mel, tem condições sim, viu? Porque os vídeos dela pegam muita visualização. Com certeza, ela tem muitos fãs, assim, que assistem mesmo ela regularmente, gente, e isso gera um bom dinheirinho para ela. E o que acontece no canal dela? O canal dela é um canal de receita, gente. Gente, a coisa melhor do mundo é você ter um canal de receita. Por quê? Porque receita não é fofoca. Nunca fica velho. Nunca, nunca, nunca. Você pode postar um vídeo de hoje, um bolo. Qualquer dia que você assiste aquele vídeo, o vídeo sempre vai parecer novo, por mais que tenham passado anos. Por quê? Vídeo de receita nunca fica velho e sempre gera um dinheirinho ali para ela. E gera dinheirinho para ela, gera inscritos, que ela estava com dois milhões e quase mais de dois milhões e meio de inscritos. Então, ela sempre tem aquele dinheirinho lá. Só que, Nandamel, eu acho que você está esquecendo um pouco da sua audiência. Mas percebe que você está bem desanimada mesmo por conta do seu canal. Porque esse videozinho, gente, tem só dez minutinhos, dez minutos. Gente, depois de ficar mais de um mês sem gravar vídeos, ela vem e posta um videozinho, assim, de dez minutos. E ela não falou tudo nos dez minutos não, tá? Porque no oito minutos, com oito minutos, ela já corta o vídeo, já mostra um pouquinho lá do tempo da cidade dela e já vai mostrar lá o inalador dela e etc e tal. O que percebe que ela está fazendo um esforço assim tremendo para ela continuar com o canal, colocar aquele vídeo no ar. Gente, uma pessoa que queria trabalhar com isso, hoje em dia tem quase três milhões de inscritos e está fazendo ali tanto esforço para ter um videozinho, assim, de dez minutos. Nandamel, meu Deus do céu, não deixa acontecer com você o que aconteceu com o canal da Lu, Lu Paganelli, viu? Porque a Lu tem um canal com mais de um milhão de inscritos, ela estava com um milhão e trezentos mil inscritos e há pouco tempo atrás, ela fez vídeo falando que ela não estava tirando nem mil reais, tá? E o canal da Lu nem é de receita como o seu, entendeu? Se bem que aí você tem um plus, né? Porque receita, como eu disse, nunca fica velho. Cuidado, viu Nandamel? Cuidado, não pensa que o jogo está ganho não, porque nesse jogo muitas cartas ainda podem mudar, entendeu? Então, olha, e não pense que você vai mudar para o sul do Brasil, que lá vai ter um clima melhor, tá? Não, porque não é assim em todas as cidades, tá? Quando tem o frio, é um frio muito mais elevado. Estou falando disso porque eu já morei no sul, tá? Morei lá em Porto União, Santa Catarina, tá? Estou te falando isso já com conhecimento de causa. Não pensa que você vai mudar para lá, que os seus problemas vão acabar, porque não vai acabar, entendeu? Não é assim que você vai mudar para o sul e lá sempre vai ter só um clima, não. Brasil é um país tropical, faz as quatro estações no mesmo dia, entendeu? Tem uma cidade que é São Bernardo do Campo, aqui mesmo no estado de São Paulo. Eu moro em Minas, mas mesmo no estado de São Paulo. Você poderia, nem precisava de você mudar para o sul, você poderia morar em São Bernardo do Campo, que lá tem um clima muito ameno se esse era a questão do que você está buscando, entendeu? Mas não, você quer ir lá para o sul do Brasil, né? Sendo que no sul do Brasil, quando é para fazer frio, faz frio, mas quando é para fazer calor, faz bastante calor, tá? Então, eu acho um equívoco da sua parte você mudar assim para tão longe só por conta do clima. E na minha visão, assim, na minha mentalidade, parece que você está fugindo de alguém, fugindo da sua família, dos seus parentes, mas eu nem te julgo não, viu? Porque se eu tivesse a mesma oportunidade que você tem, eu faria a mesma coisa. Só acho que você está batendo a cabeça demais, né? Você já saiu lá de onda verde, onde você morava, você já foi para São José do Rio Preto, sendo que você mesmo, então, você está se contradizendo, porque você falou que você já tinha morado em São José do Rio Preto, que sua infância foi toda aí, então, que agora você tinha voltado aí para São José do Rio Preto, e agora você quer ir lá para o sul. Na minha cabeça, sei lá, parece os planos do Dick Vigarista, gente, quem será que fica colocando isso na cabeça dela, né? Não, nossa, Nanda, tem tantos outros jeitos de você lidar com uma situação, assim, melhor do que você só apenas, assim, mudar de cidade? Não, se fosse qualquer, assim, outro motivo, mas sei lá, sei lá, parece uma fuga, parece que você, sei lá, é, parece uma desculpa, parece uma desculpa, parece que quando sempre você dá uma pausa, assim, no seu canal, parece uma desculpa, e vou falar mais aqui, gente, gente, eu trabalho o mês inteiro com meu canal de vídeos do YouTube, para eu ter 100 mil visualizações no mês, no mês, mês, tá? Sendo que a Nanda Mel consegue isso com um vídeo postado há um mês atrás, certo, gente? E eu tiro aqui que esses 100 mil visualizações que eu faço no mês, em torno de mil reais, se eu faço 200 mil visualizações em torno de mil e quinhentos reais, agora vocês imaginem a Nanda Mel, com essas receitas, com esses vídeos, assim, que nunca morre, o tanto que ela não deve tirar aqui de dinheiro do YouTube, entendeu, gente? Então, o que eu ganho aqui em um mês, ela ganha com um simples videocinho dela, entendeu? Então, eu acho que a Nanda Mel se perde um pouco, para mim, essa mudança dela parece um pouco de desculpa por algumas outras situações, razões, circunstâncias da vida dela, que ela não consegue decidir direito, é isso, é o que eu acho, minha opinião é essa, e lembrando que eu não tenho nada contra a Nanda Mel, é só o que eu acho mesmo, e achar, todo mundo acha, todo mundo tem o direito de achar o que quiser, minha opinião é essa.